Hello guys, be welcome! A aula de hoje vai ser uma revisão sobre roupas. Então fiquem atentos para procurar no seu guarda-roupa tudo o que a gente disser para você também vestir e aprender junto com a gente. Não tem problema se você não tiver alguma peça que a gente falar. O que importa mesmo é você prestar atenção. Vamos começar com luvas. Do you have gloves? Você tem luvas? Se você tiver, já separa aí com você, tá? E uma scarf, você se lembra o que significa? Scarf é cachecol. Good! As gloves a gente usa para aquecer as hands. E o scarf a gente usa para aquecer o neck, o pescoço. E que tal um coat agora? Um casaco, a gente usa bastante no climinho de frio, não é? Mas se tem uma roupa que nós não estamos usando muito nesse inverno, são saias. Você se lembra como dizer saia em inglês? É skirt. Skirt. Pronto! Agora como homework, como tarefinha, você vai escolher quais dessas roupas que nós apresentamos hoje. Você vai querer usar para tirar uma foto ou gravar um vídeo e mostrar para a gente o nome delas em inglês. Vamos ver até onde vocês aprenderam. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Take care. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.